Alô, meus amigos do canal Erinton Campos FC, tudo bem com você? Aqui na sala de imprensa do Vasco da Gama, ainda há pouco falou o técnico Emílio Faro. E eu tô aqui, nessa paisagem linda, né? Essa figura aqui de Roberto Dinamite, que hoje foi homenageado pela torcida. E eu quero mostrar esses dois momentos aqui de São Januário, tá? Antes eu quero mostrar o Emílio Faro, falando a respeito do empate de 0x0 com a equipe do Madureira. E no final do vídeo a gente mostra aí as imagens da torcida homenageando o Roberto Dinamite. E antes eu peço pra você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. O Erinton Campos FC tá passando todos os detalhes aí embaixo. Peço pra você habilitar o sininho na palavra todas pra receber as nossas notificações. E também dar aquele like, aquele joinha, pra fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube. Tá certo? Me ajuda? Então vamos... Ah, não paga nada, rigorosamente 0800, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta! Então vamos mostrar a entrevista do Emílio Faro, na entrevista coletiva dele, ainda há pouco aqui em São Januário. 0x0, Vasco e Madureira, e você acompanha a entrevista coletiva do técnico Vascaíno. Mano, ele entra no minuto final de posição física ou técnica? E outra coisa, o que o Vasco pode fazer na próxima partida de diferente pra ver seu jogo? Bem, a gente chegou no momento da partida que a gente tinha que ter uma leitura quem ia conseguir sustentar a partida. Então a gente teve que segurar um pouquinho mais as substituições pro final, pra classificar quem tava suportando melhor a partida até o final. E dentro das classificações que a gente fez, aí o Marlon Santos entrou. E dentro da próxima partida, a gente vai agora ter um domínio de distância, tem muitos garotos que estavam vindo da copinha. Segunda-feira a gente se apresenta, a gente vai passar essa partida e procurar ajustar as situações pra próxima partida contra o Valdares. Gente, eu vi um jogo, eu gostei do time do Vasco, mesmo não fazendo gol, parou no goleiro Dida, achei o Galásia muito bem, o Matheus, o Paulo Vitor, os meninos na zaga também. Que análise você faz, apesar do empate? Bem, já fica na tua pergunta todo um relato sobre a leitura do momento, né? A gente tá num cenário inicial. E dentro desse cenário inicial, a gente tem um grupo que tá sendo oportunizado aqui no Campeonato Carioca. E um grupo que tá se preparando nos Estados Unidos. A ideia aqui, o Maurício deu treino pra esses jogadores, criou uma situação de como esses jogadores iam jogar. Agora o plano de jogo, a gente atua nas estratégias, nas situações de observação das trocas. Mas já foi num cenário de um Vasco só. Apesar de um time estar nos Estados Unidos, o grupo se preparando e um grupo sendo oportunizado, o Vasco é um só. Por isso que a gente vai se cobrar sempre. O resultado hoje dentro de casa, a gente buscou a vitória. A gente tentou a vitória. E dentro dessa oportunidade, a gente vai olhar uma análise com muita calma, observar os garotos que vieram da copinha, e aí ver que eles vão começar a ter uma oportunidade pra maturar. Hoje entrou um zagueiro que é 2005. 2005? 2005. E aí você vê a juventude do Vasco sendo oportunizada a viver esse almoço profissional. O campo hoje de trabalho tá muito fértil, tá muito favorável pras coisas que estão vindo à frente. E eu quero enriquecer a torcida do Vasco, que é uma torcida muito exigente, não é pra ser por menos, que entender o processo e nenhum momento do jogo criou uma situação desfavorável. Houve um entendimento do que tava ocorrendo no campo, houve um entendimento do cenário inicial, houve um entendimento da juventude dos afetos, e infelizmente a gente só não conseguiu premiá-la com a vitória. Emílio, boa noite. Fazendo até uma adenda à pergunta do nosso querido Galitão Campos, é justamente também comentando. Essa é a cara do Maurício Barbelli, o estilo de jogo. Esse jogo que a torcida do Vasco pode esperar, porque houve, principalmente no primeiro tempo, uma marcação muito alta. Comparando no ano passado, o Vasco, né, no rei esse ano, em alguns determinados tiros de meta, no time aniversário, o Vasco marcava em cima, com o Paixão pela direita, né, com o José Santos e com o Galarza apertando. Essa cara do Barbelli, ele tá dando pro Vasco aqui, a torcida pode esperar? É, pode esperar isso mesmo. Eu venho no dia a dia, eu tô na rotina dos treinamentos, e a ideia é ter esse jogo positivo, esse jogo de tentar o tempo todo sufocar o adversário, pra gente fazer essa situação da bola chegar na área o tempo todo, abafar o adversário. Essa é a característica do jogo do Barbelli. Emílio, você falou que o Vasco é um só, e a gente sabe que vocês estão nesse começo aí de reconstrução, já pensando em seriado brasileiro, e eu imagino que o Carioca vai ser bom pra testar bastante. Pensando com o time que entrou hoje, onde a gente pode destacar individualmente o restante da temporada de 2023? Bem, individualmente, o que que acontece? A gente fez a partida, a gente tem aí um cenário de duas partidas, um grupo que tá retornando da copinha pra se juntar, a gente vai ter um fortalecimento, a gente vai ver as condições pra ver se o Robson vai se integrar ao grupo, e a gente vai buscar sempre o melhor pelas vitórias. O campeonato carioca esse ano, ela tem uma vertente muito diferente, né? É classificatório a Copa do Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente tá o autorizando, a gente tá tentando ser o Vasco, o Vasco que vai buscar o resultado das vitórias. E essa situação de análise individual vai ser num retorno, num somatório de jogos, aos outros foi o primeiro jogo do campeonato. Geralmente, todo primeiro jogo do campeonato, existe uma série de dificuldades que só norteiam a primeira partida. O temor da gente hoje era a continuidade do jogo. O time, quando ainda não tá numa sequência, ele vai se desmoronando durante a partida. Ele começa com um padrão, daqui a pouco o jogador tenta manter aquele padrão, não dá pra chegar do outro lado pra se aproximar. Então, a gente tem aí mais duas partidas pra ganhar essa situação que as pessoas autoram como ritmo, que eu chamo de sequência, pra ter uma consistência maior e maior tempo da partida, durante os 90 minutos. Tudo bem? Tudo bem. É... Você falou bastante sobre o Vasco ser um só, enfim, o time tá no Estados Unidos, mas às vezes também é importante dar peso real ao que se tem, né, de fato, no campo. Me chamou a atenção saber que dos 23 relacionados, 15 jogadores nunca tinham feito um jogo profissional, né, e desse, se eu não me engano, oito fizeram a primeira partida profissional. Eu tava falando de vários detalhes que existem no Maestré de Campeonato Carioca. O quanto que pesa ter um time tão inexperiente assim num jogo profissional de primeira vez? O quanto que isso tudo soma? Você falou da torcida também de entender o qual é esse cenário. Obrigada. Tá. É questão de oportunidade. A gente tinha, realmente, um contingente muito grande de jogadores que nunca tiveram a primeira oportunidade profissional. Agora, hoje, todo mundo já tem o seu que jogou com o jogo de profissional. Uma próxima partida, a vivência que eles tiveram hoje vai ser um cenário muito mais favorável. E a tendência do jogador é cada dia ele ver diferenciar mais realidades em campo e cada dia se soltar mais. E aí vem a seleção natural. Aqueles que aproveitam a oportunidade, por exemplo, eu ainda tô ensinando o Lincoln. O Lincoln jogou ontem a Copinha 60 minutos. A primeira bola do Lincoln na partida, ele errou. Qual é a tendência natural de jogadores até experientes? É o cara se sentir. Ele deram a seguinte, ele pegou, ele arrastou a bola, levou, ele quase fez burro. Então, a gente mostra que a diferença com o jogador que é formado no time grande é essa personalidade. Hoje, até, eu li pra eles na prevenção, o Ibrahimovic recebeu a camisa do Lebron, do Lebron James, e presenteou ao Ibrahimovic a camisa. Ele assinou a camisa e devolveu o gol para o Lebron. Entendeu? Isso é personalidade. O cara que se acha no patamar de grande, é grande. Ele não tava recebendo a camisa do Ibrahimovic. Ele tava simplesmente achando que era um autógrafo que ele era importante. E é isso que é a formação de base. Jogador chegado, profissional, se sentindo no tamanho do Vasco. É importante você falar tudo isso que é uma outra mentalidade. Nós estamos já vivendo o Vasco Safi, que todo mundo correndo pra aproveitar a oportunidade. Me permita projetar não o segundo jogo, mas o terceiro, que é o clássico, que é o primeiro clássico. Vou até aqui fazer uma crítica à federação. Acho que ele entrou muito prematuro na tabela. Ele poderia ser um pouquinho mais adiante, mas paciência tem que jogar. Esse time que basicamente de hoje é que vai pro jogo com o Botafogo, o clássico. A gente vai ter a leitura da partida. Como eu falo, às vezes que eu tive a oportunidade de estar à frente, isso sempre foi e não tirou o discurso. É o momento de descansar, é o momento de observar, é o momento de ter feedback do Maurício que está conectado e também vai ver o jogo ou ouvir o jogo. E aí, a partir dessa troca que a gente vai ver o cenário que a gente tem pra frente com os jogadores, isso a gente vai criar o próximo momento. Não posso afirmar ainda que é o próximo time. É um time que a gente vai ler, vai observar o adversário, o Aldax, e vai achar melhor a formação pra essa partida, assim como a próxima partida do Botafogo. Jogo a jogo, a oportunidade é pra três jogos. Quem são os jogadores que vão sustentar os três jogos, a gente vai ver jogo a jogo. E o técnico Emílio Faro do Vasco, falando desse 0x0, o próximo jogo é na Ilha do Governador, o Vasco vai enfrentar a equipe do Aldax lá no campo da Portuguesa e na terceira rodada tem o clássico com o Botafogo. Bem, Roberto Dinamite foi homenageado hoje aqui em São Januário e eu filmei nesses dois momentos lá na beira do campo e quero mostrar pra você. Se emocionei também. É, 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 é Abertura 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 As homenagens feitas pela torcida do Vasco ao grande Roberto Dinamite. E no último domingo nos deixou aos 68 anos. E a nossa homenagem mais uma vez a Roberto Dinamite. Temos outros vídeos aqui no canal mostrando aqui o velório do grande Roberto Dinamite, um grande amigo que eu perdi. Vamos lá, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, a descrição está passando aí embaixo e você ainda habilita o sininho. Vai também dar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e espalhar para os seus amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho. Enfim, dá aquela força porque estamos sempre falando de Vasco, de seleção brasileira, de Tribunal de Justiça Esportiva, das notícias do futebol brasileiro e do futebol internacional também. Quero agradecer o seu carinho, te desejar um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, de São Januário, Wellington Campos. E aí E aí E aí E aí